Começar para aquecer dez vezes em um ponto, dez vezes em um ponto a dez, soltando órgãos só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos embora de um abril, esteja em duas pernas, solta o ar cilíaco e comece a voltar, sem bater no meio do peço. Vai lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, afasta a perna, conta. Não estou ouvindo? Sete, oito, nove, três. Aí, abaixa aqui, perna do ar agora. Enquanto vemos o joelho só com o ar, subindo, vai lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, dez. Dois para dar alongada no abdômen, um pouco o alinhão em cima, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Do outro lado, tá bem? Subir reto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura em cima. Agora estica uma perna direita. Essa perna desce e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Abaixa, respira. Barriga pra baixo agora. Com a orelha, puxa a espinha do corpo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vale. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Aí, pra descansar, não tem praça. Quando o pé vai atrás, sobe. Parada, pra descansar. Só não segura a extensão. Aí. Uma, orelha, salve. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abraço, pé alinhado no quadril, sobe, segura, descansa, sobe, descansa ponto lá do bairro, dá uma coisa, sobe, Descansa... Sobe... Vai... Carica pra cima de novo...